Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mostrar as flores de setembro. Eu tenho poucas e eu acho que é quase as mesmas do mês passado, mas vou estar mostrando assim mesmo. Então, quem me convidou para esse desafio foi a Cícera Amorim e quem criou esse desafio foi a Vilma Galvão, Amor às Plantas. Então, eu convido vocês a estar indo visitar o canal das amigas, dar uma forcinha para elas. Olha, eu tenho essa mamilaria que eu mostrei o mês passado, ela toda florida. Mas, como agora é de manhã, os botãozinhos não abriu, olha. Olha que coisa mais linda. Esse aqui deu muitas flores, muitas flores. Aí, eu tenho outro dele que eu vou mostrar para vocês, mas as florzinhas já terminou. Olha, esse aqui é do mesmo daquele, só que as florzinhas, ó, já secou tudo. E não tem nem botãozinho mais, já secou tudo. Aí, eu tenho essa monadênio, ó. Tem dois negocinhos rosas ali, ó. Mas, eu não sei se é florzinha. Não sei, porque esse aqui eu nunca... Eu nunca vi florzinha. Tem uns negocinhos rosas ali, ó. Essa mamilaria tá com um botãozinho, ó. Tá com bastante botãozinho. Essa aqui, ó. Essa... Essa... Rabo de largatixa, rabo de tatu, como é conhecida popularmente. Ela deu essa haste... Eu acho que é haste... Um haste compridinha. Eu acho que é haste de... De florzinha, não sei. Aí, ela deu essa haste aqui, ó. Não sei se é para sair florzinha. Olha, gente, como que esse vaso está lindo. Olha como esse vaso está lindo. Olha essa aqui. Como que está perfeita, gente. Olha. Como eu tinha falado na minha live sobre as coxonilhas... Olha... Olha o meu... Brasileirinho como está. Deixa eu ver se dá para focar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esses negócinhos branquinhos grudados aí, ó. Tudo isso é praga. Olha. Tudo isso é praga. Não sei o que eu faço, né? Para acabar com isso. Essa 11 horas resolveu dar flor esse mês, né? Porque as minhas 11 horas não está florindo. Mas, ó. Saiu uma... E duas. Ela está precisando de rega. Está meia murcha. Mas só que eu só vou regar... A tarde. Bem à tarde. Porque... Aqui está muito calor. Muito calor. Então, no meio do dia, eu não gosto de jogar água, não. Só bem à tarde, quando começar a escurecer, que eu vou jogar água nelas. Olha que linda. Tem um botãozinho aqui. Tem mais botãozinho aqui, ó. Outra que floriu novamente é a coroa de frade. Essa aqui, ela sempre sai florzinha. Olha. Três florzinhas. Bem bonitinhas. E as formiguinhas ali na florzinha. Está aqui ainda, ó. Está aqui ainda os bebezinhos, ó. Tirei alguns e está aqui, ó. Olha quanto, gente. Tudo esses marronzinhos aí são filhotinhos. Tem muito, 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 muito mesmo. Outra que continua florida no mês de setembro é a pulvinata. O mês passado, eu mostrei esse galho, que já secou, ó. Aí, hoje tem esse galho. Olha como ela está linda. Tem bastante botãozinho. Olha, ela está bem bonita. Olha. Outra que continua florida é a Graptopetula McDougall. Olha. Tem bastante já. Aqui, esse já secou. Esse também já secou. Só tem só esse galho que tem florzinha. Florzinha bem pequena, bem singela. Olha. Essa huérnia está com florzinha, ó. Uma florzinha ali. Essa huérnia aqui eu achei interessante. Pela primeira vez, olha, a cápsula. Nunca deu. A primeira vez, olha. Olha, com certeza cápsula de semente, essa aqui está totalmente sem flor, não tem nenhuma flor. Essa está mais avermelhada porque está no sol. Essa mamilaria está com uma florzinha, olha. Somente uma florzinha. Minha coroa de Cristo também está florida. Olha, deu esse galhinho com bastante florzinha. Tem outra aqui. Tem mais uma aqui. Tem... Olha, vai dar bastante florzinha dessa vez. Está tão bonitinho, né? Olha como está meu monadênio. Olha. Ai, eu queria tirar ele daqui. Olha. Tem um bebezinho vindo. Olha que gracinha. Está tão lindo. Olha que lindo. Muito lindo, né? É... Meu Cedum Brasil, ele está terminando a floração. Só tem algumas florzinhas aqui na pontinha. Já secou, ó. Só tem uns botãozinhos aqui, ó, na pontinha. Olha as cápsulas de semente. Olha. Eu não sei quando... É... Porque a gente tem que amarrar um elastiquinho para quando ela estourar e sementes não voar, né? Mas eu não sei quando que... Quando que é o momento de amarrar esses elastiquinho. A novidade do mês de setembro é essa belezura aqui. Deixa eu pôr ela na sombra. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Esse aqui é aqueles que eles chamam de hortelãzão. Variegata. Olha que lindo, gente. Eu não sabia que essa planta floria. O dia que eu vi esse pendãozinho aqui, eu já fiquei assim, admirada. E depois que saiu essas florzinhas lilás, aí que eu me apaixonei mesmo. Olha que coisa mais linda. Amei, gente. Amei. Ela tá toda empoeirada. Muito linda, né? Linda mesmo. Então, pessoal, eu quero convidar três amigas a estar mostrando pra gente as flores do mês de setembro. Eu vou convidar a Janete Orquídeas. A Lady Sagaz. A Lady Sagaz tem plantas lindas, lindas, naquele jardim dela lá. O que não falta lá é flores, né? E vou convidar também a Rose Queiroz do canal Gluxine Companhia, meu jardim, meu paraíso. Vou convidar apenas essas três amigas. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.